O empresário Joesley Batista é aguardado em Brasília, onde deve prestar novo depoimento à Polícia Federal. O dono da JBS está de volta ao país, mas ainda não foi visto em público. No fim da manhã, a primeira movimentação na casa de Joesley Batista, num bairro nobre de São Paulo. Dois carros de luxo deixaram a casa. Num deles, havia uma mulher no banco da frente. Pouco depois, um casal chegou à casa, trazendo uma mala e uma pasta. À tarde, apenas este veículo entrou e deixou o local duas horas depois. Joesley Batista também deve prestar depoimento à Polícia Federal nos próximos dias. Na segunda-feira, ele e Ricardo Saldi, diretor do grupo JIF, foram ouvidos pela Procuradoria da República, aqui em Brasília. Eles deram informações sobre o repasse de dinheiro às campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma. O total seria de 150 milhões de dólares. Dinheiro que vinha de propina de contratos do BNDES com os fundos de pensão da Caixa e da Petrobras. Hoje, o doleiro Lúcio Funaro foi ouvido pela Polícia Federal em Brasília. O depoimento é da Operação Patmos, que investiga o presidente Michel Temer, o senador afastado Aécio Neves e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Lúcio Funaro já estaria negociando um acordo de delação premiada.